A Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública prendeu na tarde desta segunda-feira membros de uma quadrilha que ostentava armas nas redes sociais após ações criminosas em Teresina. O grupo, formado por três adolescentes e um maior, ostentava armas em vídeos compartilhados através das redes sociais. Em uma das imagens obtidas pela polícia, eles aparecem dançando enquanto exibem o armamento usado em práticas criminosas. Os quatro alvos da ação desta segunda-feira foram localizados em uma residência no bairro Santa Lia, na Zona Leste. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha responsável por assaltos e arrastões em várias regiões da capital. Bom, eles causavam terror naquela região da Zona Leste de Teresina e hoje nós chegamos no paradeiro deles através do nosso serviço de inteligência, em conjunto com a inteligência da Polícia Militar. Nós conseguimos fazer a apreensão desses armamentos aqui. São dois revólveres, uma escopeta, um simulacro de pistola .40. Quatro indivíduos, três menores foram apreendidos e um maior. Esses indivíduos se intitulam de uma facção da Zona Norte de Teresina, mas nós fizemos apenas o nosso papel constitucional. Com a quadrilha também foram apreendidos dois revólveres calibre .38, uma escopeta calibre .12 e um simulacro de pistola .40, além de celulares, relógios e outros produtos roubados de vítimas dos arrastões. Eles agiam sempre com violência, eles já se intitulam como menor de idade, sabem que as leis são brandas para esse pessoal que são menor de idade, por isso que as coisas estão bagunçadas desse jeito. Mas a força-tarefa não quer saber se é menor ou se é maior, a gente vai só cumprir a lei. Os três adolescentes apreendidos e o maior preso foram levados para a central de flagrantes, onde prestaram depoimento. Eles ficarão à disposição da Justiça durante o período das investigações.